O bom lateral, o Boré. Fala aqui na W Sports agora. Fala, Borézinho. Cara humilde, rapaz. Pensa num cara humilde, meu. Sente uma saudade da família. Toda vez que você fala da família, ele chora. Vamos lá, então, com o Boré, lateral do Leão do Norte. Legal, vou falar agora com o Boré, lateral esquerdo do comercial. Mais um dia de trabalho, de treino. Mas a expectativa gira em torno do próximo sábado contra o Sertãozinho, estreia na Copa Paulista. E a expectativa, né, Boré? Dessa estreia do Leão do Norte na Copa Paulista. Um forte abraço. Bom dia. A expectativa é o melhor possível, né? Começar um novo projeto aí pro clube. Sabe, começou do zero, né? A gente esqueceu o que a gente fez. A gente tá trabalhando forte pra estrear bem, né? Sair com resultado positivo. Sabe que é um jogo difícil. O foco é o mesmo na Série 3, né? Degrau por degrau, né? Primeiro passa a primeira fase, depois pra segunda. E assim vem chegando até, de repente, chegar numa final. Vai ser por aí? Com certeza. A gente sabe, né, que a Copa Paulista é o mesmo nível da A3 pra melhor, né? Tem time também da Série A1. A gente sabe que é um campeonato difícil. E sabemos também que classifica só dois da chave, né? Então assim, a gente não pode bobear. O comercial manteve a base que conseguiu acesso, né? E foi vice-campeão paulista da Série A3. Foi importante manter a base, ou Boré, na sua opinião? Com certeza, né? Manteu a base e chegou outros aqueletos novos aí, que tem qualidade, que vão ajudar também. Então assim, a gente tá com um grupo forte, né? Pra conseguir um... os objetivos do clube, né? Se Deus quiser chegar na final, conseguir a Copa do Brasil, uma Série D. A gente tá com esse pensamento. Você foi um destaque do comercial, né? Ali pela lateral esquerda, atuando muito bem com a camisa do Leão do Norte. O comercial contratou reforços, contratou também mais um lateral, pra poder reforçar mais ainda. Isso te dá motivação à chegada de mais um lateral? Ah, isso é normal, né? Fiz um bom trabalho, eu sei. Mas agora começa do zero, tem que mostrar de novo. A gente, como atleta, tem que mostrar a cada dia. E cada vez que chega o jogador qualificado, é melhor pro grupo, é melhor pro time. Ninguém tem cadeira cativa no grupo, né? Então assim, a gente tem que trabalhar. E quem tiver melhor vai ajudar. Pelo fato do comercial chegar a ser vice-campeão paulista, chegar a final da Série A3, o comercial é um dos favoritos da Copa Paulista? Bom, o comercial é um time grande, né? Então assim, qualquer campeonato que ele for participar, ele vai ter que brigar lá em cima. Esse é o nosso pensamento. Forte abraço, sorte a você, Boré. Um abraço pra você, muito obrigado. Tá aí o Boré. A gente tem outra entrevista do comercial pra rodar, mas tá aí o Boré. Eu tenho uma dúvida. Será que o Boré vai ser titular? Conta o Sertãozinho? Ele falou que tá tranquilo, né? Na entrevista, ele falou que o jogador que chegou aí foi pra somar. E que o treinador Gustavo, que vai escolher o que tiver melhor aí, e que pra ele, ele quer somar e ajudar o comercial, né? Segundo o Boré. Então, vamos acordar. Porque assim, o jogo é um só por semana. Então você não tem tanto descansar jogador, certo? Você vai jogar com o Sertãozinho, vai jogar o próximo sábado, o comercial aqui dentro de casa, correto? Então ele vai poupar. Ele pode experimentar. Agora, o jogador que chegou, que é jogador de 0 a 2, Sardes, o Rocha, e torcedor comercialino. O Boré também é. Não, tudo bem. Então, mas o Boré jogou uma Série 3. O jogador Barcelos veio de uma Série 2. E uma excelente Série 2. Ele foi o segundo melhor lateral eleito da Série 2 pelo Valor Clube. Era o Fael Júnior, treinador e tal. Então assim, o que o Gustavo quer, como que ele vai ser? Se contratou o Barcelos, ou achar, pra mim, tá? Com todo respeito ao Boré, eu acho que o Barcelos tem que jogar. Bom, e... E o comercial pode perder o volante Gustavo. O volante Gustavo está ainda em Ribeirão Preto, mas não está treinando. Está aguardando aí fechar uma negociação o Gustavo, o volante, que tem 23 anos de idade. Que é o time do Cristiano Ronaldo, Madeira, na Portugal. Mas será que ele vai? A negociação está bastante avançada, viu? E pelo que eu estou vendo aí, vai deixar o comercial sim, porque não está nem treinando, Rocha. E é por empréstimo. Para evitar lesão. Ele é por empréstimo, porque tem contrato, até o ano que vem tinha o contrato com o Gustavo. O Boré tem razão quando ele fala que a Copa Paulista está acima da Série A3, né? Eu acho também. Você acha? Eu acho. Tem que tomar muito cuidado com isso, hein? Mas é lógico, pô. Você tem Português, você tem Juventus, você tem 15 pra Cicaba, você tem o Botafogo. Aí eu acho que está acima. Então tá bom. Mas o comercial não enfrenta a Português agora, Rocha. Ah, mas vai enfrentar na frente. Hã? Vai enfrentar na frente. Mas para enfrentar na frente você passa o carro. Ah, então, mas... Mas, por exemplo, vai pegar o Botafogo para a Série A3. Ele falou que a Copa Paulista é mais difícil do que a Série A3. Ele falou a Copa Paulista, não falou o grupo dele, né? Do comercial. E eu discordo um pouquinho. Eu discordo porque a Série A3, gente, não é fácil subir, não, gente. Pelo amor de Deus. Ah, não, 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 não. Aí eu concordo. Pera aí. Aí eu concordo com você. Ninguém está falando que foi fácil subir ou não. Do ponto de vista de acesso... É que dizer que a Copa Paulista é mais difícil do que a S3. Eu acho que é mais difícil do que a S3. Agora, do ponto de vista de acesso, é complicado a Série A3. Você acabou de falar agora, Sassá, que o jogo é o time que está contratando. Sim, contratando. Se começar tem que tomar cuidado. Mas a Copa Paulista não cai. Você está caindo em contradição, então. Mas a Copa Paulista não cai. Mas você está caindo em contradição, então. Não, não. A Série A3 é muito mais difícil. Ah, então, entendo. Eu acho que o que pesa na Série A3 é o acesso. É a obrigação do acesso. E se cair. Agora, eu acho que o nível vai ser maior que da Série A3. Até pelo... Com certeza. Eu não sei se a gente pode trazer amanhã os times que estão na Série... Aqui, vamos ver aqui. Vou botar um exemplo. O que aconteceu ano passado? O comercial não classificou. Aconteceu alguma pressão em cima do comercial? Nenhuma. Se o comercial não classificar agora, que pressão vai cair em cima do comercial? Fala para mim, Charles. Nenhuma. Não tem pressão nenhuma com a Paulista. Não, não tem mesmo. Nesse ponto de vista, não tem mesmo. Eu acho que não. Agora, que tem que fazer uma boa com a Paulista, que tem que pensar na base para o ano que vem. Vamos dar uma olhada aqui. O comercial não serve na Série D do Brasileiro. Que o comercial quer buscar o calendário até dezembro, para o ano que vem. Série D do Brasileiro. Olha, deixa eu dizer para vocês aqui. O grupo do comercial a gente já conhece, né? Desportivo Brasil, está em que divisão? A3. A3. Lemense, A2. A2. Primavera, A2. Vamos falar assim, mas se vem forte ou não. Vamos lá. Desportivo Brasil, S3. Não, mas aqui, ó. E não vem forte com a Paulista. Mas beleza, mas vamos aqui, ó. Lemense. Esportivo, Lemense, está na Série A2. Série A2 e vem forte com a Paulista. Primavera, Série A2. Série A2 e vem forte. Rio Claro, Série... Série A2, só que não vem forte. Eu vi lá que vai escutar os jogadores mais da base. São Bento. Série A2 e vem forte. 15 de Piracicaba. Não, o São Bento subiu para a primeira, né? É a primeira divisão. Agora subiu para a primeira. É o ano que vem, né? É o ano que vem. É o ano que vem, né? É o ano que vem. Mas de qualquer maneira, vamos considerar Série A2. E o 15 mais ainda. São Bernardo, Série A3, o preto e branco, né? Esporte, o São Bernardo. Vai vir com um time totalmente reformulado. Não é mais o Renato Peixe, treinador. Vai jogar com a Paulista, porque você precisa jogar. Juventus, Série A2. Esse vem forte, Série A2. Oeste, Série A2. Se cair fora da Série D, nós falamos a outra Série D aqui, um rochar. E a informação da Série A2, que o Roeste, cair no fora da Série D, não classificando, vai manter esse time da Série D na Copa Paulista. Portuguesa e Desportes, Série A1. São Caetano, Série A2. E vem forte. Água Santa. Série A2 e vem forte. Não, Série A1 e vem forte. Então, assim, se você pegar da Série A3... O nível é bem maior do que Série A3, gente. Pelo amor de Deus. Não pode comparar. É que, assim, vamos lá. O nível de contratação... O Baré falou. O Baré falou, hein. O Baré falou, hein. Eu também acho... O Baré. O Baré que eu vou pegar a ponta. Eu também acho que o nível é melhor. Agora, esses times não vão fazer grandes contratações para a Copa Paulista. Mas estão na Série A2. Estão na Série A1. Nós temos que sim valorizar a Copa Paulista. Beleza. E vocês esqueceram do montafogo, né? Não tem pressão nenhuma. O Botafogo tem dois times. Então, por enquanto, ele vai colocar como metade... Você montou o Botafogo aí, né? Você viu o banco do Botafogo. Mas mesmo o Botafogo... Gente, o Botafogo é um time de Série A1, né? O Botafogo é um time de Série C do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Tari, que poderia jogar uma Copa Paulista. É o único time da Série C do Brasileiro que está na Copa Paulista. É o Botafogo. O único time da Série C do Brasileiro. E o Luan falou ontem aqui com a gente que tem uma tabela que foi... A tabela foi desmembrada até o final do... E parece que está no mesmo dia. O Botafogo joga com a Copa Paulista e o Botafogo joga com a Série C do Brasileiro. No mesmo dia? Botafogo e Botafogo? É. Aí vai montar aquele expressinho lá dentro do São Paulo. É verdade. O Juninho jogou e depois o Juninho... Ó, que loucura, hein? É o futebol brasileiro. Poderia mesmo fazer uma preliminar, né? Puta, há quanto tempo não tem preliminar, né? Gente, eu fui criado no Morumbi. Bom, a gente fala que estraga o campo. Antigamente estragava o campo. Quando a gente era repórter, né? Não, era aspirante. Tinha preliminar, era aspirante. Tem umas coisas que os caras... Estraga o campo. É meio que estraga. O procedor chega antes. Deixa eu te falar. É interessante, né? Porque o time de futebol tem umas desculpas que dá vergonha. Dá vergonha. Fazer preliminar estraga o campo. Jogar o Sub-17, não. Não. Jogar o Sub-15, não. Jogar o Sub-13, não estável. Jogar hoje aqui, não vai? Vai jogar hoje. Vai jogar hoje. Não vai estragar o campo. Não estraga o campo. Mas a preliminar estraga o campo. Me ajuda. Estraga o gramado, não pode. É, mas jogar Sub-17, Sub-20, pode. Aí não estraga o campo. Por favor, né, gente? Tem mais um entrevistado no comercial, por favor, senhor? Temos o Adriano. Adrianinho Meia. Vai falar conosco agora na Darmesport. Boa, Adriano. Corretei muito, Adriano. Mas ele melhorou muito. Foi um dos responsáveis pelo acesso. Chupa, Rocha. Chupa, Adriano. Falou? Chupa, Rocha. Não, pode falar. Não tem problema nenhum. Eu quero muito que esses caras mandem o Chupa, Rocha. Mas que resolvam. Pode mandar quanto Chupa, Rocha quiser. Não tem problema. Subiu? Pode mandar quantos quiser. Classificou no G8? Pode mandar. Estou nem aí. Eu preciso dos times melhores de Ribeirão. Vamos lá com o Adriano. Falar agora com o Adriano. Adrianinho, que é o jogador do Rio Grande do Norte. A expectativa, é claro, do jogo contra o Sertãozinho. Estreia na Copa Paulista. Faz parte do passado, a três. Agora é para focar a Copa Paulista. Como está a expectativa da estreia do próximo sábado? Um forte abraço. Bom dia. Bom dia. A gente sabe que aquilo que nós fizemos ficou para trás. É um outro campeonato. Então, a gente tem se dedicado, trabalhado bastante todos os dias. O Gustavo tem dito muito isso, porque muitas vezes a gente tem o pensamento de, às vezes, misturar as coisas e acabar carregando, como posso dizer, esse pensamento, sabe, da três e tudo. Nós sabemos que fizemos um bom campeonato. Tivemos o acesso, mas a gente tem que saber separar. São campeonatos diferentes, né? Então, a gente tem trabalhado bastante aí, focado nessa Copa Paulista para fazer um bom campeonato. Equipes da Série A1, da Série A2 do Paulista, vai ser forte essa Copa Paulista, né? Mesmo porque tem clubes da Série A1, da Série A2 do Campeonato Paulista que vão ir forte, como a Portuguesa, 15 para esse Caba. Como você espera essa competição? É, nós sabemos que o nível é bem forte, né? Mas também sabemos que nós temos uma equipe capacitada, né? Jogadores aí de qualidade. Nós temos também um grupo que já vem trabalhando há um bom tempo junto. Tem muitos aí que já estão há um ano trabalhando junto. Então, acho que isso aí também ajuda no entrosamento, ajuda dentro de campo, para que a gente possa desempenhar também aquilo que o Gustavo pede, que o Gustavo também já está aí há um bom tempo trabalhando com a gente. Então, acho que isso tudo ajuda e isso tudo favorece a nossa equipe a fazer um bom campeonato, se Deus quiser. Manteve a base, chegou reforços. É muito importante isso, né? Manteve a base, além de chegada de reforços. É, com certeza. Como eu falei, nosso grupo tem jogadores de qualidade, jogadores experientes e com outros jogadores que estão chegando também, é para poder qualificar ainda mais o grupo, né? Tem jogadores também que já passaram por aqui, como o Marinho. Então, isso aí facilita muito. É, como eu falei, quando você tem jogador de qualidade do seu lado, tudo fica mais fácil e fica também mais facilita para você poder compreender o trabalho, compreender aquilo que o professor quer. Isso aí ajuda muito. Adriano, forte abraço a você. Sorte na estreia e que o comercial tenha sucesso, né? Na Copa Paulista, como teve aí no Paulista da 3. Amém. Muito obrigado. Tá aí, portanto, o Adriano batendo um papo com o Charles, acompanhando o dia a dia do comercial. Adriano teve uma recuperação muito bacana, né? Muito bom. Pois não, Charles. E o comercial que trabalhou hoje pela manhã em Cravinhos, né? O busão saiu, era por volta das 7h30, 8h da manhã. À tarde, folga para a rapaziada. Por quê? Porque à tarde, o Gustavo Marciano vai acompanhar um jogo do Sub-20 lá em Olímpia pelo Campeonato Paulista do Sub-20. Amanhã, o trabalho é no período da tarde, pela manhã folga para a rapaziada. E na sexta-feira, o trampo é pela manhã, porque aí à tarde já entra em regime de concentração para o compromisso em Sertãozinho. A equipe vai se concentrar em Ribeirão Preto. Rocha.